Olá galerinha, estou aqui com mais um vídeo para vocês com o terceiro episódio da série Vixo ao Luxo com a Morena. Vamos lá. Então, ela quis fazer um bebê com o mestre da ecologia, o Kaique, mas eu acho que ainda não está na hora. Então, vai ser só amizade. Vamos conhecer um pouquinho mais ele. E ela está precisando de diversão, comida e higiene. Vamos dar tchau para ele, para poder ela fazer essas coisas. Ah, ele já está indo já. Vamos tomar um banho. Depois ela tem que comer. Bom, ela vai comer o abacaxi que ela tem aqui no inventário. Depois que ela comer, vamos ver aqui como é que estão as plantinhas dela. Tem alguma coisa para colher. Bom, pelo menos ele veio regar aqui, né? Já fez alguma coisa. Ok. Não precisa comer. Ela está com só uns esses dinheirinhos. Deixa eu ver. Não tem nada para vender. Ela vai ter que... Não tem nada para ela procurar aqui no lixão. Então, ela vai ter que dar uma viajada. Sozinha. Sozinha. Vamos ver se ela consegue alguma coisa aqui no lote comunitário. Eu vou mudar. Eu vou no outro lote com ela. Prédio da pedreira. Vamos lá no prédio da pedreira. Ver se ela consegue alguma coisa por lá. Ela tem que correr, tentar conseguir alguma coisa. Vamos ver aqui. Não tem nada. Ela tem que esperar alguém vir aqui. Enquanto isso... Vamos aqui em cima. Porque se não me engano tem um banheirinho aqui. Vou botar para ela ir logo ao banheiro. Engraçado. Achei que fosse ter pia aqui, mas não tem. Morena. Em breve terá seu período menstrual. É um problema sério. Aqui, ó. Só um minutinho. Está carregando a tela. Ok. Por que ela está precisando mais de banho? Vamos para o banho. Tomar uma ducha urgente. Ih, destragou aqui o vaso. Tem que reparar. Mas primeiro ela tem que tomar um banho. Depois vamos ver. Ela vai ter que comer. Vamos ver se já tem alguma coisa aqui na plantação dela. Ainda não. Então ela vai ter que comer esse tomate. É o jeito. Depois que ela comer o tomate, nós vamos... Ela precisa de diversão, gente. Ai, bem que podia a Tina vir aqui consertar o rádio dela. Que eu não me atrevo a botar ela para consertar agora, não. Bom, depois que ela melhorar a... Essa parte dela aqui de mecânica já está em dois. Ai, dá para a gente colocar ela consertar o rádio. Se ela consertar agora, ela leva um choque. Com certeza. Tá difícil, consertou. Vamos tomar mais um banho. Ela precisa comer urgente a maçã. Ela já comeu. Mas não adiantou de nada. Então a gente vai ter que... Ficar só uma comida aqui. E não tem. Tá difícil. O abacaxi ainda não está pronto para colher. Bom, pelo menos ela está inspirada. Né? Tá tomando o banho dela. Pelo menos ela é feliz, né? Pobre, mas é feliz. Ah, vou estar lá a dormir um pouquinho. Ela precisa de diversão, né? Um alto ovo a ovo. Para ficar feliz. Vamos lá. Verão é um problema. Ela sente muito calor. Tem que trocar de roupa. Botar roupa de verão. Então ela morre de calor, viu, gente? Trocar de roupa. Verão. A roupinha básica dela de sempre. Pronto. Agora... Deixa eu ver se ela precisa tomar um banho. Depois vamos procurar comida. Ela vai tomar um banho e procurar comida. Urgente. Vou botar ela fazer um alto ovo a ovo primeiro. Depois ela vai... Oi, Morena. Eu estive pensando em você hoje. Eita! Ai, meu Deus. Pronto. Vou botar ela tomar mais um banho. Depois ela vai procurar comida. Ela precisa achar uma amiga para achar os negocinhos dela. Para pedir, né? Pedir um absorvente. Ela tá triste. Tá chorando. Por quê? Insatisfeita. Esse alto ovo não foi satisfatório. É preciso melhorar. Hum, coitada. Depois eu vou botar ela lavar as mãos aqui. Eu esqueci de botar o namorado dela aqui no... No jogo. É um... Não, vem pra cá. É um jeito. Mas eu vou colocar para ela arrumar um namorado. Só não vai casar agora, né, gente? Porque ela tá começando agora a série. É só para ela ficar. Né? Sem compromisso. Porque ela ainda tem que conseguir muito dinheiro. Antes de... Casar. Ela tem que casar e ter dois filhinhos. Ah, não. Olha só. Na hora que ela vinha, esse... Você já notou que o pessoal aqui... Tu tem cabelo cor de rosa, cabelo azul. Vou ter que fazer uma amizade aqui... Para poder sair daqui. Aí, vamos lá. Depois ela vai procurar a refeição. Procurar a refeição. Depois de procurar as refeições... Ela vai procurar a pechincha. Vamos procurar a pechincha. Vamos procurar a pechincha. Achou comida, gente. Vai botar ela comer. Limpar, adicionar, colocar no mundo. Pegar uma porção. E achou a mora silvestre. Vou botar ela logo para reciclar. Aqui. Reciclar. Ela achou também um pôster. Vou botar ela reciclar essa cadeira. Vou fazer uma amizade com a Tina. Porque a Tina é uma boa amiga. Apresentação amigável. Achou uma poltrona. Duvidosa. Ela não está nada bem, gente. Vai dar uma última procuradinha. Ei, você tem muito bom gosto. Quer ir até o mercado das pulgas, Enê. Ajudar a comprar algumas coisas. Para alegrar a minha casa. Ok. Eu vou para o mercado das pulgas. Porque lá ela pode comprar alguma coisa também. Pode vender também. Mas, principalmente, comprar. Queria comprar uma semente legal, boa, para ela plantar. OVNI. OVNI é uma boa. Vamos ver o que ela vai conseguir aqui. Vamos ver. Será que ela consegue alguma coisa aqui? Não está em nada. Cortar o lixo? Procurar itens. Botar ela procurar aqui. No lixo. Comprar alguma coisa. Bom, ela está com fome. Vou comprar uma comida. Não, vou botar ela pechinchar primeiro. Vou botar ela pechinchar. Cadê ela? Cadê ela? Ela está aqui pechinchando. Você enlouqueceu com essas presas? Eu já estou no prejuízo. Pois então, ela vai pechinchar aqui. Ela veio por conta própria aqui. O que ela pediu para comprar? Gente, ela veio comprar por conta própria. Como se ela estivesse cheia do dinheiro. O que ela comprou? Adobo de porco. Adobo de porco. Bom, já que comprou, então que coma. Está imunda. Ih, saiu da mesa. Tchau, só lamento. Está revoltado. Ela vai comer. Vamos fazer uma amizadezinha aqui. Amigável. Apresentação amigável. É bom fazer uma amizade? E, ó. Contar sobre dias de pegar peças. Fazer uma amizade aqui também. Ah, eu vou pedir absorvente para ela. Vamos ver se eu consigo. Amigável. Deixa eu ver se tem como pedir aqui absorvente para ela. Contar, pedir para ver roupa. Conversar. Contar sobre o búrbio. Discutir, discutir. Perguntar para a sereia. Oba, oba. Pedir para observar nuvens. Pedir dinheiro emprestado. Reclamar. Não tem. Acho que é só no Wicked Wins que tem. Acaba de comer para você voltar para casa. Ah, ela tem que acabar aqui, ó. Ela tem que comprar alguma coisa. Ela já não comprou a comida. Para ela acabar de comer logo. Não tem mais que comprar nada. Porque ela está sem dinheiro nenhum. Só 10 mil. Ela vai ficar sem nada. Não, não vai comprar mais nada. Ela vai voltar para casa. Porque ela está muito ferrada. Voltar para casa, vai. Vai que ela tem que tomar banho. No banheiro. Não tem condições ela ficar aqui. Tem algum CP meu ruim. Depois eu tenho que dar uma olhada. Algum conteúdo meu ruim. Acho que eu até sei qual é. Voltei. Vou logo para o banho. Tomar uma ducha. Olha, quando essa minha árvore de dinheiro der dinheiro. Aí vai ser muito bom. Mas por enquanto. Ih, já brotou. O abacaxi eu vou colher. Colher o abacaxi. A banana já saiu. Vou colher o coco. Cadê? Colher tudo, colher o coco. E o restante eu vou vender. A plantinha grana ainda está aqui. Cadê? Está aqui. Ainda vai demorar. Mas ela já com umas frutinhas. Pelo menos ela tem para comer. Já está expirada. Ok. Agora o restante ela vende. Vender tudo. Já é um dinheirinho que eu estava sem nada. Vou botar lá. Vasculhar. O lixo. Aqui é o que? Moita de feijão. Depois ela vai tomar uma ducha. Vai tomar um banho. Ela vai botar o lixinho fora. Viu que bonitinho? Depois que ela botar, tomar o banho dela. Olha, ela botou fora. Não tem. Ela vai lavar o prato. Não, não vai lavar o prato não. Deixa o prato aí. Vai tomar banho. Vai tomar banho, velho. Deixa eu ver se o prato foi para inventar. Por que botando o prato? Não foi. Ela lavou. Eu vou vender essa pia, gente. Ela já tem o chuveiro. Eu vou vender a pia. Eu não quero que ela lave os pratos. Eu quero que ela bote os pratos na lixeira. Porque aí... Ela botando os pratos na lixeira... Ela... Consegue vir aqui caçar alguma coisa aqui dentro. De enquanto ela não consegue... Ah, se ela botar esse lixo aqui. Se eu botar esse lixo aqui... Ela vai conseguir. Viu? Procurar pechinchas. Ela tem que procurar pechincha. E procurar... Comida. Vamos ver se ela consegue alguma coisa agora. Ela achou... Batida de vovó... Batida de vovó... Caçamba de lixo. E já não tem mais nada. Deixa eu ver aqui. Estragado. Ela tá com fome? Ela tá com fome? Não. Ela precisa tomar mais banho. Vamos lá. Tomar banho. É difícil dela conseguir dinheiro, viu gente? Eu acho que eu vou fazer ela tentar consertar esse rádio. Depois do banho. Tomara que não tome um choque. Vou arriscar. Consertou. Iniciativa sustentável. Ok. Porta das Promessas tá oficialmente mais verde. Isso conclui a atividade de Fred. Iniciar as portas das promessas. Aproveite o ar puro. Ai, que legal. Tá. Ela consertou o rádio. Vamos colocar ela. Tomar uma ducha novamente. Ai, ela vai botar o lixo fora. Depois. Vai vasculhar primeiro. Vamos ver aqui. Vasculhar. E esse aqui ela joga fora. Gente, olha. Não sei se vocês estão gostando. Espero que sim. Mas se gostarem, deixem um joinha aí pra mim. Se inscrevam. Compartilhem com as amigas, com as inimigas também. No início é meio chatinho. Porque ela não tem muito o que fazer. É caçar lixo. E cuidar das necessidades. Mas ela vai evoluir. E ai a série vai ficar melhor. Ela precisa tomar logo uma ducha novamente. Que está imunda. Vamos ver o que ela encontrou aqui na lixeira. Eu vou plantar essa... Que ela encontrou aqui. Que é mais um dinheirinho pra ela. plantar. Ela tendo umas plantinhas. Depois ela consegue... Vender, né? E tem mais algum dinheirinho. Já está com 227. Ela precisa de 5 mil pra ter a casinha dela. Jesus, quando chover... Quando chover... Estou pensando quando chover... Vai estragar tudo. Aprimorar. Não tem como vir que não tem energia. Eu vou guardar esse radinho dela. Porque... O que vai acontecer? Quando chover, vai estragar. Deixa eu ver. Essa poltrona está ruim. Essa está ruim. O quadro está bom. Mas não dá pra... Eu não posso vender. Então, tá. É isso. Vou botar ela pra dormir, pessoal. E vou encerrar por aqui a série. Por hoje. Se inscrevam. Curtam. E mandem sugestões pra mim. Que eu agradeço. Tá bom? Então, um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.